A Polícia Militar recupera veículo furtado em um estacionamento centro da cidade e que foi furtado, né? Como eu disse, um estacionamento de frente ao fórum aqui da cidade de Uberlândia, localizado aqui, ó. Cabanadas, Venidas Balaiadas, aqui no bairro Marteleno. Uma pessoa foi conduzida aqui, o Israel, de 26 anos de idade. Eu venho perseguido por uma pessoa chamada Pablo Hoender. Aí pedimos poder fazer esse esquema. Deus de ontem. Inclusive eu fui agredido ontem verbalmente. Tá aqui, ó. Filma aqui, ó. Na mão? Na mão, uma facada. E falou o seguinte, se eu não arrumasse um carro de uma pessoa tal, tal da Rangelo de Coreia, ia botar a vida minha e da minha esposa em risco. Eu não preciso disso. Eu trabalho, sou formado. Meu pai, minha família tem condição boa. Entendeu? Mas como é que você conseguiu pegar o carro lá, Israel? Ele, ele que deixou tudo pronto. Ele falou que ia deixar lá, achar no tal lugar, tão bonitinho, que funcionário no tal lugar ia ajudar. Iniciamos aí um rastramento nas imediações, conseguimos abordar esse indivíduo, e aí começamos a desenrolar essa ocorrência. Ele chegou a abastecer o veículo durante a fuga, né? Isso. Nós tivemos depois informações que ele passou em um poço de combustível, abasteceu aproximadamente R$ 90,00 em R$ 90,00 de gasolina, né, ou combustível, não se sabe, e evadiu com esse veículo. Temos a informação também, que estamos apurando ainda, que certo ponto aqui da cidade também se envolveu um acidente de trânsito. Tchau. 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 Tchau.